E aí, estamos de volta, são 12 horas e 21 minutos, olha só gente, presta atenção nesse recado que eu quero dar pra você. O maior treinamento de negociação e vendas vai começar dia 8 de fevereiro no hotel Blue Tree, das 7 da noite às 10 horas da noite. São 3 horas de conteúdo, ebook exclusivo, sorteio de produtos, metodologia exclusiva 100% garantida ou seu dinheiro de volta. É um treinamento que vai te entregar mais do que qualquer curso de vendas e negociação que você já fez na vida. Fabrício Medeiros, especialista em negociação por Harvard e professor executivo da FGV, promete uma experiência inusitada e sem precedentes. Segundo o palestrante, que é conhecido nacionalmente como faca na caveira, o treinamento será uma experiência memorável. Então não perde tempo não, faz logo a sua inscrição, se prepara porque amanhã vai ter sorteio de ingressos pra essa palestra. Então fica pronto, fica preparado porque aqui no programa da comunidade a gente vai ter, a gente vai te dar uma super opção, oportunidade pra você ter um dos melhores treinamentos de vendas e negociação do ano, do Brasil, do mundo. Então fica ligado aí que amanhã vai ter sorteio, tá bom? Amanhã vai ter sorteio. Vamos lá você, 12 horas e 22 minutos. Fica ligado que a gente vai trazer pra você ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, o nosso quadro Manaus Selvagem. A gente já tá ali, Rodrigo Hidalgo, com o novo corte de cabelo versão 2019, tá? É o corte de cabelo versão 2019, daqui a pouco a gente vai trazer. Gabi fez até a escova pra vir hoje aqui, tá? Gabi fez até a escova pra vir hoje aqui. Vamos ver qual é o reportagem hoje do Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo. Roda pra mim. Olha que animal mais incrível, e ele não tá sozinho. É uma família, é um bicho só. Você é muito linda. Pessoal de casa, não sei se vai achar, mas eu te acho maravilhosa. Pronto. Temos aqui uma família num bicho só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desses olhos. Olha o tamanho desses olhos e olha esses outros olhinhos me olhando. Meu Deus do céu. Isso aqui é um privilégio. Não sei nem como dizer pra vocês. Opa! Isso aqui é um privilégio que eu tento trazer pra vocês há muito tempo. Olha essas orelhas, esse bigode, um animal completamente tecnológico. Com sensores, com audição perfeita, com uma mega visão e com o principal que os marsupiais amazônicos têm. Uma cauda prêncio, muito útil e desde bebês eles aprendem a como utilizar essa cauda. Esses animais são maravilhosos. E nós biólogos, nós que fazemos ciência, conhecemos muito, muito pouco do infinito mundo noturno que pertence a esses animais. Criaturas da noite que fazem um papel muito importante enquanto a gente dorme. Vou até tirar minha lanterna. Um complexo de animais em um só. Um grupo muito grande que está aqui. Vamos contar os animais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito bebês que são relativamente do tamanho de um camundongo. Imagina o peso desses bichos aí em cima da costa dessa mãe. Amigo, fica nesse canal aqui porque aqui você vai ter isso aqui. Não é qualquer canal que você vai mudar e ver esse tipo de coisa. Um gambá, um cachorro gambá conhecido assim também. Mas não tem cheiro ruim não. Pelo contrário, eu te acho bem cheirosinha, sabia? E te acho muito linda também. Achamos um novo nome para mei chapiama. Mei chapiama agora será a cuí. Cuíca. Cuíca. Pessoal, bom dia. Boa tarde, né, Marcia? Toda vez eu confundo. Boa tarde, boa tarde. Viram que bicho bacana, que bicho cuíca. Lindo, achei lindo isso. Aí Vanessa acaba com o glamour da história dizendo pra mim, imagina, Marcia, tu com oito bacuri na tua costa, acabou com o glamour. Não, não imagino, não consigo imaginar isso. Mas gente, tem que entender meu estilo de vida, não adianta, não imagino assim. Tem mãe que não aguenta, reclama de um filho no colo, agora imagina carregar oito bebês. Mas mei chapiama não. Oito bebezinhos no colo. Mei tem seis filhos, peraí, eu tô tentando achar. Seis filhos, mei tem seis filhos, anda assim quando ela vai pro shopping. A mei, nossa repórter, mei chapiama, a mãe das multidões, que é a nossa cuíca aqui da TV e Tepa, anda assim com os filhos dela quando ela vai pro shopping. É engraçado que o nosso Cinegra falou agora há pouco, né, que tem gente que mata ainda esses bichos, né? É, chico. Olha que coisa mais linda, incrível, uma mãe com um monte de bebezinhos. Incrível, é incrível a natureza, gente. E com todo o cuidado, e não deixa cair ninguém. Ninguém cai, cara, ninguém cai. Porque você me fala, mãe cuida bem dos filhotes e não deixa cair ninguém. Agora eles se atracam ali de um jeito, né, que pelo amor de Deus, hein? Sim, mas eu falei também agora que esse é um bicho totalmente tecnológico. Por quê? Porque tem bigode, tem um olfato muito bom, consegue encontrar alimento sem luz alguma na floresta. Anda à noite, enxerga tudo assim. Mas com um olhão desse, né? Com um olhão desse, né? E aí, interessante também que quem come esse bicho também é mega adaptado. As serpentes, elas têm censuros térmicos. Ou seja, esse bicho tem o corpo quente. Quando as serpentes andam à noite, elas conseguem sentir o calor e acabam comendo também essa mãe com esses bebês aí. Come tudo junto. Não sei se ela separa ali por refeição. Por isso que é uma cobra mesmo, né, um bicho desse. E outros animais podem predar também. Comer esse bichinho com todos os filhotinhos assim, ele não cospe nem o filhote pra deixar o filhote fora. Não, e é uma sorte a gente encontrar esse bicho. Cobra, só cobra. É uma sorte a gente ver porque, na verdade, essa é a primeira vez que eu encontro esse bicho. Eu já vi uma outra espécie de cuica, mas essa espécie é a primeira vez. E você que gosta de maquiagem, você viu o contorno do olho desse bicho? Contorno, contorno natural é o mais bonito que tem, né? O contorno natural é o mais bonito que tem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Rodrigo. Tu vai... Olha aí, ó, os olhos aí. Nem se compara, os olhos da cuica são mais bonitos, gente. Até porque não tem mais as marcas de expressão que a pessoa já tem. Deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado. Rodrigo, tu passa a noite toda olhando a floresta e tudo, ou tu já vai no rumo e já sabe que tá ali? A gente nunca sabe o que vai encontrar. A gente caminha procurando, às vezes com cuidado pra pisar no lugar errado também, né? Tu e a Gabi. Eu e a Gabi. E às vezes só nós dois. O pessoal até diga, só vocês dois? Sim, só nós dois. Você... Tu não, sai daí. Você tem meu respeito. Você tem meu respeito. Gabi tem meu respeito. Porque Gabi é... Encara, encara a parada. A Gabi, além dela, ela não só encara, ela não só encara, como ela ainda empurra o Rodrigo na... Vai, vai, vai tu também. Vai, vai, te vira. E interessante que eu falei do cheiro, você viu o que eu falei? O cheiro desse bicho, ó a Gabi aí no vídeo. Gabizinho, olha pra cá, Gabi. Coisa mais linda desse mundo, amor. Ô meu Deus, que coisa. Muita gente tem medo, tem repelhos massupiais, porque acha que são animais fedorentos. Esse é um tipo de gambá também. Só que não fede tanto. É um bichinho que não tem um cheiro ruim, é um cheiro até agradável. Mais do que muita gente. É mais do que muita gente. Mais do que muita gente. Obrigada, Rodrigo. A gente vai trazer mais o massupial. É o grupo biológico. Que compreende as loucuras. O grupo biológico que compreende as loucuras, tudo. Viu como eu achei rápido uma definição, tá vendo, né? Vai até aqui. Valeu, Márcia. Olha, a gente... Obrigada, viu, Rodrigo. Agora você que tem do outro lado, fica ligado que a gente vai fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio do Três Elefantes. Ouvir a voz que me persegue. Ouvir a voz, gente. Vem cá. Vem logo aqui comigo, Carlinhos. A ligação vem de onde? Eita. Vem lá do Monte das Oliveiras. Não diga alô de que importadora Três Elefantes e o novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô. Importadora Três Elefantes e o novo conceito em maquiagem. Ganhou. Como é seu nome? Eula Erle. Como é seu nome? Eula Erle. Elma Erle? Eula Erle. Eula Erle. Vem amanhã aqui pegar teu prêmio, tá bom, Eula? Vem junto com o João, que ganhou o Segredo do Cofre lá da Marechal. Vamos fazer nosso sorteio hoje aqui. Vem cá, você. Peraí. Vou fazer o sorteio, vou fazer o sorteio hoje. Vou fazer o sorteio, atenção. Vai já acabar o sorteio. Atenção, vou fazer o sorteio. Peguei. Não libera o Rodrigo não para ele ajudar a gente a juntar os papéis. A ganhadora... Minângela. Minângela. Minângela Alves, lá do bairro da Raiz. Tá aqui a Minângela. Meu Deus! Pera que eu tô sem cadê. Eu sei cadê. Tá aqui. Minângela. Ainda bem que eu falei o nome antes de cair o papel, gente. Minângela levou 100 reais pra casa. Lembrando que na sexta-feira são 500. Não tá não. É o número da casa. Ixi, não pode aparecer o número da casa. O telefone tá aqui, ó. O número da casa, ó. Tá? Minângela ganhou 100 reais. Você que tá aí do outro lado, obrigada pela audiência nesse programa de hoje. Amanhã tem mais. Você vai ficar agora com Fala Amazonas, com a Socorro Sampaio. Beijo, pessoal. Tchau.